Hello, hello, don't starve anos. Aqui é Bruno System, com mais um episódio nessa série, com o novo Ulfogam. Episódio número 19. Vou deixar uma playlist com todos os episódios dessa série. Então vamos continuar nossa aventura. No episódio de hoje, pessoal, iremos matar aqui a nossa amiga Dragonfly logo de cara. E em seguida vamos lá para as ruínas, fazer os melhores itens do jogo. Aí, vacilei. Nossa, jogo, ajuda aí. Valeu. Quando eu falei para você ajudar, não falei para você acabar com o meu capacete. Ô, Bruno, eu vacilo. Tem que falar comigo mesmo, porque eu fico vacilando demais. Eu tenho muito batata no inventário. Tem pacotado. Calma aí. O cachorro morreu de fogo. É assim que eu gosto, amigo. Sanidade 100%. Fechou. Deve ter colocado esse capacete. Ah, está ocupando espaço. Vamos embora. Primeiro de tudo, eu preciso fechar de laguinho. Deveria ter fechado antes da outra vez, mas eu vacilei e não fechei. Em seguida, nós iremos matar ela. Acho que não tem muito segredo. Eu vou pegar um pouco de pedra só. Eu quis sair da minha base para não ter problema em pegar fogo lá, já que não tem Flingo Merck. Ah, e as curas eu tiro depois. Vai dar tempo. Porque eu não preciso de muita, não. Só preciso também para fazer um revive. Eu estou sem revive. Coisinha básica e rápida. Por que tem um ninho atrapalhando ainda? Caraca, quanto cachorro. Calma. Pronto. Mandei bem agora. Mandei bem. Quase morrendo. Ainda vou ter coragem de falar. Mandei bem. Bom, só falta a gente colocar o trenzinho ali. Eu só preciso de um desse. Um desse. Faz o revive. Deixa o revive para cá. Refina as pedrinhas. Todas, por favor. Eu vou fechar aquele laguinho ali, gente. Eu deveria ter feito isso quando a Dragonfly morreu. Ou até mesmo da outra vez que eu fiz esse próprio murinho. Se fosse na minha cabeça, eu achei que ele ia dar a volta. Ficar ali presa, mas não. Ela dá a volta. Por isso que tem que ter um laguinho no meio. Por que tem um muro e um laguinho no meio? As larvinhas, os minions. Eles acham que conseguem passar por ali. Mas, aí que está o segredo. Eles não podem passar. Se eu colocar um muro estendido. Eles não vão dar a volta. Porque eles pensam. Cara, dá para passar aqui. Vamos passar aqui então. Só que o segredo está aí. Eles não passam. Ficou tudo estranho, mas... Tá bom, vai. Esse 9 eu vou só prolongar para lá. Esse muro reto eu vou tirar um dia. Então está perfeito. Ah, tem que correr. Senão eu vou... Nossa, tem bastante. Senão eu vou ter que enfrentar de noite. Quer dizer... Eu acho que eu vou ter que enfrentar de noite. Tá bom, vai. Estou exagerando agora. Esse vai ser meu chapéu. Junto com esse treco. E meus batatas não... Tomate não estão estragando ainda. Que coisa, hein. Como faz falta uma estátua. Isso aqui eu teria acabado rapidinho. Ok, a última... Não, o penúltimo. Vai, Bruno. Valeu. Tamo junto. Carninha para cá. Pele de porco para cá. Não preciso de você. Esse eu preciso de mais espada. E umas espadinhas. Estou acabando com o meu Nightmare que eu vou usar lá embaixo. Não tem problema não. Na primeira parte, gente, eu posso matá-la aqui já. Guarda, eu vou falar. Esse capacete é como se fosse de pele de porquinho. Só que eu consigo recuperar aqui com comida. Outra coisa. Eu estou usando os dois juntos. Por quê? Se eu usar os dois juntos, divide o dano entre eles. Mas eu levo o mesmo tanto de porrado. Olha. Vocês viram que caiu uma escama? Se eu quisesse ganhar mais escama... Ah, não devia ter feito isso. O bichinho vai dar a volta, porque ele sabe que eu estou vindo para cá. Mas eu posso enganar ele aqui. Vem aqui. Olha só como funciona o murinho bem certinho. Enganei eles. Porque daqui eles acharam que dava melhor voltar do que continuar. Outra coisa. Eu precisava de nitri. Esqueci do nitri. Pera aí, Dragonfly. Ó, dormei. Rapidão. Rapidão aí. Aguenta aí. Aqui a gente não para, não. Eu acho que ela vai entrar em erupção ou não, em modo fúria. Por que isso aconteceu? Porque os bichinhos morreram. Não importa se eu batir nela ou não. Os bichinhos morreram, ela entra em modo fúria. Tem que sempre ficar de olho nisso. Capelzinho. Pera. Eu falei muitas informações, gente. Disse muitas coisas ao mesmo tempo. Não sei se deu para entender. Capacetezinho. É como se fosse pé de porquinho. Recupera com carne de monstro. E eu uso os dois juntos só para não gastar tão rápido na minha armadura de mármore. Ó. Peitei ela duas vezes. Recuperou. Agora eu me recupero. E se der tempo, a gente faz um exercício. Lá, os bichinhos ficaram lá dentro. Melhor coisa. Não tem nem erro. O fio é brabão, filho. Mata tudo sem dó. Vou gastar uma só. Ficar de olho ali, porque ela entra em erupção. Eu não sei por que eu estou falando em erupção. Ela entra em modo fúria várias vezes. Tem dois bichinhos vivos ainda. Está de boa. Aquele bichinho ainda vai morrer. Ela vai entrar. Eu vacilei. Eu hesitei. Por que que eu hesitei? Ai, caramba. Quero gastar essas armaduras velhas. Caraca, acho que vai dar tempo, hein? Tempo do que? Tempo de economizar essa aqui, ó. Chapeuzinho. Deu bom. Recupera ele com carne de monstro. Coisa podre. Carne nova. Tá, vocês escolhem aí o que vocês quiserem. O plinth já foi usado. Então... Não, eu vou deixar para algum convidado, né? Para que fazer ser desfeito? Vamos torcer para não pegar fogo e nada nesse breve momento que nós ficaremos aqui, ó. Pegue só o que você vai precisar. Então, fruit não precisamos. Precisamos de todas as gemas possíveis que estão no Chester. Tipo verde, laranja. Esse roxo, não. Comida. Tranquilo. Gente, nasceu três florzinhas. Se eu colocar o próximo adubo que está no barco, ela fica gigante. Só que eu quero assistir ela ficar gigante. Por isso que eu não coloquei ainda. Pássaro, você morre em dez dias. Já recupera um pouco. Estamos vazando, estamos vazando. Será que tem topeira? Achamos uma topeira. Duas coisas que eu não preciso aqui embaixo. Thermal Stone e Nitre. Basicamente isso. Polinha a gente precisa bastante. Eu peguei uma topeira porque eu quero fazer aquele chapeuzinho maravilhoso. Aí sim, eu não me importo em ficar com a sanidade baixa. Porque o problema é não ver as sombras. Isso é complicadíssimo. Eu não sei porque eu estou enrolando com esse presente. Eu deveria ter pegado ele lá em cima depois da luta. Ou antes da luta. Bom, eu já explorei tudo isso aqui, gente. Eu tenho que chegar nessa região. Eu vou poupar vocês e vou chegar lá rapidão. É bem chatinho ver eu andando. Ah, uma coisa. Para você reparar quando o tempo passa. O que é isso? Cachorro. Ah, tem uns set pistas aqui embaixo. É só olhar para a minha fome. Eu não vou comer nada até chegar lá. Então vocês vão ver que o tempo passou de verdade. Ai, bichinho chato. Ele dá uns danos muito chatos. Estava aqui distraído pensando em pegar pedra. Mas eu já passei das pedras. Estou chegando perto dos macacos. Vamos comer. Vou encher essa barriga. Batatinha. Batatinha não. Tomate estragando é ruim. Mas ainda assim é comida. Ant lion. Por que você não cai agora? Cai agora. Faz a mágica sua. Eu preciso de pedra e eu não peguei pedra. Tem uma topeira ali na minha base. Tem uma topeira comigo. Ah, mas eu não tenho a glow barry. O que eu quero? Eu achando aqui que eu estou abalando. Nem veio minhoca ainda. Aqui tem umas coisas boas. Tem coisa para dormir. Tem coisa para comer. Tem pedrinha. Veio outro. Ah, tem duas topeiras. Ah, que maravilha. Não sabia disso aí não. Tem gemas que é ótimo. Cadê as que eu coloquei? Maravilha. Pode vir em sombra. Eu preciso de você urgente. Pode vir que eu estou querendo. Ah, essas duas topeiras eu vou guardar elas para a emergência. Sai, 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 sai. Quando vir a minhoca ou eu conseguir... Ah, veio o ant lion. Vou deixar o ant lion para cá sim. Eu não matei o ant lion lá em cima. Eu até poderia ter matado, mas... Ah, não. Não vou matar não. Tem umas areinhas caindo. Sai de baixo, ó. Tem pedra em casa agora. Onde nós estávamos? Nós estávamos desempacotando o pacote que tem as gemas. Pode vir, bicho. Se é a canha, não. Ó. Tem tudo que eu preciso aqui já. Menos o nightmare. Mas vocês estão providenciando para mim. Ele está sendo uma maravilha. Eu vou arriscar e deixar aqui. O que é arriscar? É que eu arrisco a esquecer. Eu provavelmente irei esquecer que ela está aí. Mas não tem problema. Bolinha necessária. Tá vindo minhoca. Boa. Vamos matar minhoca, então. Vamos ficar preparados já. Eu acho que eu poderia... Fazer um esforço. E colocar umas estátuas aqui, né? Já que eu vou matar uns bosses. Deveria ter pensado em alguns segundos antes. Mas... Eu estou muito feliz que eu vou conseguir fazer meu muggles. Vai. O máximo que eu conseguir. Ainda bem que vocês demoram, hein, minhoca. Beleza, beleza. Chapeuzinho. Dark sword. Um, dois... Toma aí, coma aí. Ou eu luto com sombra ou eu luto com minhoca. Sincroniza elas, Bruno. Não, aí facilita o jogo. Tem que dificultar mesmo. Tá, mas eu preciso ensinar o correto, né? Agora já é tarde. Fechou. Ai, caramba. Quase me acertou. Peste. Agora me acertou. Para fazer o chapeuzinho que eu irei fazer, nós precisamos desse glow barrier. Que vem nessas minhocas. Aquela glow barrier que você encontra por ali, não funciona. Ela não conta. Então, o que nós precisamos? Vamos dar uma picareta. Não, mentira. Se você tiver pedra, não precisa de picareta. Ah, tem uma minhoca para cá, ó. Como é bom prender as minhocas com essa pedra do Ant-Line. Vem para cá. Tem skin dessa pedra agora, gente. Vocês acreditam nisso? Que tem skin de pedra do Ant-Line. Como é que sincroniza os dois? Fica andando com os dois. Até eles sincronizarem. Acho que não foi tão justo que eu falei, não. Espera aí. Espera um pouquinho. Não dá, sombra. Ô, sombra, você me ajuda aí. Por exemplo, são duas sombras. Quando tem quatro, cinco, seis, anda bastante. Até elas sincronizarem, ó. Deixei juntinho, ataca. Aí você mata como se fosse uma. Só que eu sempre erro na sincronização, porque sempre uma sai. Ainda bem que eu sou o ovo, senão eu já teria morrido. Estão sincronizadas. Finge que ataquei. Pronto, ó. Fica muito mais fácil. Fica mais fácil se não tiver sombra na sua cola. Aquela coisinha que eu disse que não dá pra fazer o Muggle, que você encontra por aí, dá pra carregar o chapeuzinho. Só que é assim. Não enche tanto. Esse aqui enche bastante. Tudo que eu preciso fazer... Sai dormível. Vamos pegar esse presente rapidinho. Nossa. Fale que cheios. Então, tá bom. Só não lembro quantas bobinas são. Eu acho que são duas. Aqui em luz, são duas. Duas bobinas. Agora precisamos dos dois... Dos dois maus. O bom é que o maus cai aqui embaixo. Juntou? Por que que eu não consegui fazer? Tá explicado. Já tava aqui bravo com o jogo. Logons. Isso aqui vai facilitar a minha vida de uma maneira, gente. Mas de uma maneira. E vocês vão perceber agora. E sem sanidade eu enxergo melhor aqui embaixo. Olha isso. Olha isso. Caramba. Maravilha. Só que a gente não tá pronto ainda. Não tá pronto não. Nós vamos ganhar vida e sanidade com a tendinha. Se precisar, nós pegamos mais. Não quero ficar gastando não. E bora. Vai com chapéu e tudo. 96, 97, 98, 99, 100. Não saiu ainda? Bora fazer exercício. Por favor, acerta, né? Eu acho que vai zerar a minha fome. E vou começar a perder vida. Mas eu vou continuar ganhando. Acho que sim. Olha, eu tô perdendo pouco agora. Na verdade, nem tô perdendo mais. Não, acabei de perder. 3. Mas reduz bastante. Batatinha. E essas... Não, eu vou ter que encher o bicho de batata, velho. Esse bicho... Eu vou ter que tancar ele um pouco. Mano. Eu esqueci que esse bicho destrói as coisas. Quebrou todas as minhas coisas aqui. Eu sou muito inteligente, né? Vai. Por isso que vocês me seguem. Eu sou muito distraído. Não é falta de inteligência. Eu sou muito distraído. Não sei por que eu fiz isso. Tá bom, né, jogo? Já que você aqui é assim... Não tem problema, não. Eu não preciso de você. Pelo menos um rino tá morto. Tem um bispo. Aquele bispo ali. Tem bispo. Ele vai dar uma porradinha. Ele não vai dar duas. Não tem como. É impossível pra ele. E esse cara? Cara, ele vai dar uma só que... Nossa, uma porradinha dele já encheu tudo. Uma porradinha dele acabou comigo. Caraca. E não tem máquina ainda. Eu só quero a máquina, jogo. Vou parar de matar esse bicho e ir atrás de máquina. Minha luta vai ser eterna. Parece ser que tem uma máquina ali. Deixa eu ver se o mapa me conta. Não. Quanta coisa ruim. Imagina eu fazer isso aqui agora. Tem como, não. Tem como passar assim, não. Tem que ser que chmango. Lima vermelha. O pai gosta. Como pega essas coisinhas aí, Bruno? Colarzinho laranja. Tá, bispo. Quanto você dá de dano, bispo? Quarenta. Vamos te matar? Você vai dar uma porrada, eu acho. Não tem como você dar duas. Não dá tempo. Então, só aceita, amigo. Tem muito fiozinho pra pegar aqui, gente. Bispo, bispo. Calma. Cadê essas máquinas? Oh, bicho, sai. Quanto de dano que ele dá mesmo? Quarenta e cinco. Acho que eu levei double dele, aquela, ó. Deve ele mirar em mim. Tá doidinho pra mirar em mim. Bispo. Cadê bispo? Sempre tem bispo nessas redondezas. Ali, ó, o bispo. Ai, meu Deus do céu. Calma. Foi pior. O bispo nem acordou. Ai. Ai, caramba. Sai, 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 sai. Que ruim que é ficar nessa região. Eu tô voltando pra casa. Tem uma parte que eu não explorei e também eu preciso recuperar aqui minha força. Eu acho que não é por aqui. Não, é sim, é sim. Uma topeira andando sozinho. Pai, que ruim que foi. Quantos por cento eu perdi? Beleza. O que eu perdi aqui? Só tudo. O que eu não preciso ali? Bom, se eu precisar de uma fogueira, tem uma fogueira. Essa aqui a gente deixa pra cá. Qual que é a outra região que nós precisamos ir? Eu já vejo isso aí. Eu achei que ia ser tão fácil. Mas o jogo, bem que tudo é fácil. Seria interessante eu pegar o martelo já, pra vocês verem. Não, no final eu faço isso. Pra quebrar esses robôzinhos. Aí eu consigo gears, consigo gemas. Tem que ter uma aqui, por favor. Aqui é mais próximo de casa. Achei. Nossa, era só ter vindo aqui antes. Ainda bem que eu erro o caminho. Porque senão, eu não mostraria a outra parte lá sofrendo. Belezinha. Vocês viram como pegar a Tulescite inteira? Tem como pegar fragmento, mas o interessante é a Tulescite inteira. Você, você. Ai, não deu tempo. Se você encontrar uma máquina quebrada, você repara. Uma. Duas. Vai. Três. Quatro. Cinco. E seis. Prontinho. A novinha. A coisa que eu faço primeiro. É a melhor de todas. Que é o colarzinho verde. Duas Tulescites inteiras, três Nightmares e uma gema verde. Tudo que eu fizer usando ela, eu uso pela metade dos ingredientes. Por exemplo, eu quero fazer um upgrade no meu Walking Cane. Ao invés de duas gemas, eu uso uma. Só que eu tenho bastante gema e não vou usar tudo. Então a gente faz aqui, ó. Usa normal. Tô esquentando. Que horror, jogo. Mas esse aqui nós podemos. Porque os demais usam madeira viva e eu quero economizar. Dark Color. Faz aí uns três. Cajadinho de desconstruir a gente também faz aqui, ó. Uns três. Já que sobrou um pouco. Vamos fazer o seguinte. A gente faz mais um desses. Fechou? Depois que a gente matar a Dragonfly, a gente consegue tudo isso de volta. Todas as gemas. Não preciso, não preciso, não preciso. Ah, é tão bom ter um Star Carrier agora. Isso aqui vai mudar a minha vida. Mudar minha vida pro bem. É muito bom. O que mais é isso que dá pra fazer com essa máquina? Essa máquina aqui a gente consegue fazer, ó. Um machadinho seria interessante. Eu acho que eu vou fazer esse machadinho aqui. Só preciso de um machado de ouro. Belezinha. Machadinho. Piquex. Esse piquex, ele funciona como uma picareta e um machado. Ele tem 42 de dano e 800 usos. Pai, isso aqui é muito bom. Só faltou ele ser uma pá junto. Temos aqui o Premier Gardener Hat. Deveria ter trazido ele, mas simplesmente evaporou da minha mente. Eu nem lembrei que ele existia. Migrant Sense, deixa você veloz e brilhoso. Sim, ele transmite luz. Coralazinho laranja, serve pra você pegar itens do chão. Sabe esses itens que eu mostrei agora há pouco? Por exemplo, esse daqui que não dá pra pegar. Usa o colorzinho, passa perto, que ele puxa pro seu inventário. Tem mais alguma coisa interessante? Tem uma arma de Tulescite. Tem uma armadura de Tulescite. Uma coroa de Tulescite. E eu não posso concluir agora com o que eu tava falando. Muito bom. Ah, bichão. Eu mato facinho. É a Ufka. Depois que você pega o Ufka, você fica mal acostumado em relação a matar os bichos. Muito rápido. Aqui em cima temos murinho. Pode ser interessante. Temos um item que mostra se vai entrar em... Se vai entrar ou não nesse modo que eu tô. Tipo, eu tô com o sinal de boa. Só que esses bichos são do evento. E ele fica vermelho quando tá próximo do evento. Ou no evento. Esse aqui é um Hound Shoot. Ele é muito caro. Um olho e um chifre do Rhinoceronte. Tulescite. É um olho com mil de vida que ataca os bichos. E tem 65 de força. É muito bom. Acho que eu disse tudo. Tá sobrando? Tá. Então a gente faz. Aquela coisa. Sobrou, a gente faz. Até que deu bom pra caramba. A plantação minha vai agradecer. Eu farei mais vídeo de plantação? Claro. Tem muitos legumes que eu não fiz ainda. Deve ter o quê? Se eu não me engano, uns oito. Eu não lembro se são 15 ou são 14, mas... São mais uns punhadinhos. Tem bastante ainda pra fazer gigante. Lembrete para o futuro. Quando eu voltar pra cá, trazer... Feia de aranha. Ah, e uma sketchzinha de boss. Pode ser muito útil. Pelo menos aumentou um pouco a utilidade da sketch. Depois que você ganhava uma, não tinha tanta utilidade. Tipo, agora eu trago uma da Dragonfly pra fazer aqui. Ao invés de trazer uma estado da Dragonfly. Aumentou, assim, um tiquinho só. Mas também não... Não é lá aquelas coisas... A única coisa que eu disse é que eu pegaria esses bichinhos. O ruim é que pode vir bicho, tá? Então, já fica preparado. Mas esse aqui que é importante, ó. Ouro. Muitos ouros. Bora. Bora até eu me arrepender. Bora até aparecer um bicho. Cada fiozinho desse eu consigo os 5 de ouro. Com 10 são 50 ouros. Com 100 são 500 ouros. É ouro pra caramba. E eu consigo esse ouro de volta depois que eu mato a Ancient Fee Weaver. Porque reset esses bichos voltam todos. E até agora... E até agora... Tá bom. Ah, aqui tem um punhado. Olha só. Tem mais uma área gigante aqui com estátuas. Tá ruim na minha aqui. Tá mal, mano. Poderia ser melhor. Mas tá, mano. Mal, mano. É de olho nesse bichinho que ele pega, viu, gente. Ele rouba bolinhas. Ele rouba esses itens. Oh, que susto, velho. Sabia que uma hora ia vir. Ah, matei você primeiro. Eu acho que tá bom já, né? 16. Não, eu tô brincando. Vamos limpar toda essa parte. Pronto. 20. 20 é bom pra caramba. Consigo 100 ourinhos. Ah, acho que não tem muito mais o que mostrar aqui. A gente se vê na base. Porque eu quero adubar aquela árvore. E no próximo vídeo, já começa no momento que a árvore for crescer. Então não perca o próximo vídeo, porque a árvore irá crescer. Árvore de figo. Não é jaca não, tá, gente? Pessoas aí estão dizendo que eu disse jaca. Mas é que eu disse jaca é a pronúncia em finlandês. Para figo. É, eu confundo as vezes quando eu tô trocando de idioma. Olha só. Tem que ter espaço no inventário, tá? Senão não resolve. Coloquei o treco. Tem bastante? Não é pouco não. Deixa eu tirar pouquinho. Adivinha quem esqueceu o Ibrella lá? Sim, eu mesmo. Já vou colocar, gente. Que eu quero sair daqui da base. Olha, eu vou colocar. A última vez que vocês vão ver essa árvore é desse jeitinho. 33, 52. Então, o próximo vídeo vai começar nesse exato momento. Quando faltar o quê? Um minuto, sei lá. Só para fazer a introdução. E vai estar verão ainda. Queria tanto passar o verão em off. Coletando madeira. Mas não vai dar não. Ah, mas vai passar alguns dias. Eu acho que vai estar próximo do fim. Aí, depois, nós vamos entregar isso aqui para ganhar ouro. E a vida continua. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um grande like. Até a próxima. E... Falou!